E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, mais um vídeo de duplas estranhas e eu estou aqui com a Fábio, ela vai me ajudar. Olá Fábio, tudo bem? Oi, tudo. Então gente, essa sugestão aqui foi da Mari, ela disse Xiangling e Bennett contra o Oceanid. Vamos ver se a gente consegue passar. Eu espero que não apareça aqueles pássaros, porque se aparecer vai dar problema. Vamos lá? Olha, se aparecer pássaro, eu não sei como que a gente vai matar eles no ar, não tem como. Xiangling e Bennett é impossível. Eu falo para o seu, o pessoal gosta de castigar a gente, né? Fala sério. É, a gente ainda está de boa. O Goba só lá. Ainda mais C6? Nossa, top. Ai, a primeira parte foi. Que boas. Bom, vamos torcer para que não venham os pássaros. Se venham, eu estou até vendo. Ah, caranguejo já vou estar com a chaninha, porque eles são muito chatos. Andando de lado, aí ó. Ai, não consigo. Eles não param. Para, quieto. Ai. Meu Deus. Qualquer coisa, você deixa útil de jeito aí. Bom, galera, se o vídeo não ficar tão grande, aí eu vou juntar com outro desafio, beleza? Vamos ver. Que não venha pássaro, que não venha pássaro, porque se vim pássaro eu vou ter que desistir. Ah, só porque eu falei, jogo. Só porque você falou. Ah, é bom que eles vêm atrás, né? Então. Mas o problema é acertar eles, ó. Mesmo que você pôr o caixão ninja, ó. Não acerta de jeito nenhum, ó. Ah, é impossível a gente passar desse jeito, é impossível. Então, Mari, sinto muito, mas desafio, falho. Ai. Bom, galera, vamos para a segunda tentativa. A primeira apareceu os pássaros, aí a gente desistiu, que não tem como. Se vier pássaro, mais duas tentativas. Se vier pássaro, eu vou cancelar esse desafio aqui. Eu vou fazer o vídeo para vocês verem, mas, infelizmente, não dá para passar. Aí, a primeira leva do bicho foi. Vamos ver o que que vem agora. Nossa, se dá um flamengo. Flamengo. Se vier só esses bichos de chão, a gente consegue terminar o desafio. Mas é porque o pessoal que pede desafio para a gente, pede umas coisas para ver a gente sofrer, é certeza. Não é não, Fábio? É, eu também pediria, tá certo. Oxe. Mas não nesse nível aqui, tipo, como que vai matar os bichos voando, né? Tudo bem. Vamos ver. Ah, veio o pássaro de novo. Bom, galera, vamos então aqui, ó. Terceira vez. Se aparecer pássaro, já era. Eu não vou mais fazer esse desafio, ok? Bora. Sinto muito, Mari, que você pediu para me fazer esse desafio assim, mas é impossível. Se vier pássaro, já era. Torce aí para não vir, hein? Eu vejo esse daqui, tá de boa. Ele explode, né, velho. Ele explode, né, velho. Olha como que isso deixa chato, hein? Olha aí, 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 olha aí. Eu espero que não venha pássaro, já era pássaro, já era, gente. A poder da água é a sua habilidade de tomar qualquer forma. Ah, quase um ano comigo. Bom, galera, desafio Fai, eu não vou tentar não. Bom, simples. A gente resetou porque a ult da Shining não pega em cima, não tem como pular e a ult dela subir. Os bichos dão uma rajada muito rápido, a gente já tentou e não dá certo. Então, vamos para o próximo desafio, ok? Bom, galera, o próximo desafio aqui foi proposto pela Lucineire. Bárbara e Bennet contra a Signora. Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue, né, Fábio? Será que a gente consegue? Ela está fazendo animação aqui. Acho que vai ser rápido por causa das reações elementais e por causa do set que a Bárbara está usando. Ataque físico, talvez, deve ser rapidão. O Bennet também ajudando na reação. A primeira forma dela está aí. Vou só me esquentar um pouco. Esquenta um pouco também. 20k, já está com 15, vamos ver, vou tirar mais aqui. Ah, meu Deus. Oxi, não sabia que ela usava teleportes nessa fase. Dura você ficar congelando aqui, mas a gente vai conseguir. Vamos esquentar, vamos lembrar sempre da mecânica dela. Que é sempre voltar para o totem, pegar calor. Aí, ó. Volta para o totem, bate um pouco, volta. Aí, ó, congelou. A Bárbara trozando. Aqui apareceu outra. Aí. Bom, galera, acho que a gente vai conseguir. Ou não, né, agora é a hora da verdade. Ai. Lembrando que a minha Bárbara nem trofeou 7, galera. Para DPS não, ela está com o concha aqui, ó. Está vendo? O que estourar de físico aqui é concha, ó. 12k. É só na cura. O que é que vai ter guardado a LUT para uma ocasião, né? Dança, meus filhos. O que é que vai ter guardado a LUT para uma ocasião, né? Ó, cura tem bastante, né? Cura tem, né? Cuidado com o... Cuidado com o... Morrer com a cura toda, hein? É, tem que tomar cuidado e correr pros totem também, senão não adianta muito. Ah, mas... É, ela tem que fazer isso sempre. Oh, cuidado com esse ataque dela Nossa, esse aqui é forte Nossa, mano Vou correr Nossa Ela vai matar o Temmute aí Nossa, cara Ela tá desligando os totens dela Já que a gente vai ficar sem opção Ih, você vai morrer Nossa, agora vai ficar só eu aqui Se ela parasse quietinha aqui, não se viria na hora Eu tô ficando sem Stamir Não teleporta, mulher Meu Deus Acho que não vai dar não, gente Agora o Bendy morreu Uma cura menos, um dano a Mitz Vamos ver Nossa, agora ela tá descendo muito Muito Tô sem cura Ai Já era Missão 5, galera Não deu Bom, galera A gente tentou fazer os desafios aí Não deu certo Porque no multiplayer Vocês sabem, né? Aumenta o dano do boss Aumenta o HP E também as mecânicas E também as mecânicas ficam mais rápidas Tem que ser rápida aqui A hora que a troca de energia fica também Diferente Porque a gente tá utilizando um personagem de Pyro Outro de Hydro Não tem ressonância nenhuma entre eles Mas comenta aí o que vocês acharam, galera A gente não vai ficar tentando Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Beleza? Lembrando que tem vários links aí na descrição Tem o link do Discord Tem o link lá Da roxinha que eu faço live Segunda, quarta e sexta Agradeço a participação da Fábio aí Obrigado, Fábio Obrigada Galera O intuito do vídeo Era passar o desafio Só que Eu não vou ficar Tentando várias vezes Pra fazer um vídeo bonitinho pra vocês Dizendo que eu passei de primeira Que a gente passou de primeira aqui Não é o intuito A gente perdeu E não conseguiu isso aí Manda o próximo desafio aí pra mim Se a gente consegue Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Fui Tchau